Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui para ver mais um vídeo do CPL Eu serei Pokémon HeartGold apenas com Pokémon Psíquico Vamos nessa Deixa o like e se inscreve no canal Meu nome é CPL Nesse vídeo eu vou zerar Pokémon HeartGold só com Pokémon Psíquico E eu coloquei a regra de não usar itens em batalha Antes eu queria te falar, CPL Caraca, tuas thumb melhoraram pra caramba Nessa última que eu vi agora Eu não lembro se você já tinha mudado antes Porque eu realmente não lembro Mas Tá muito bonito Itens que eu dou para o Pokémon segurar que é permitido Existem 17 Pokémon do tipo Psíquico Que dá para capturar no Pokémon HeartGold Tem a Lug, o Mewtwo, o Mew e o Celebi Que eu não queria usar E eu acho que o Mew e o Celebi se ela pegar depois da liga E o Slowbro e o Slowking Eu não queria usar os dois, então eu escolhi um ou outro E eu escolhi o Slowking Que eu nunca tinha usado E é isso, todos esses Pokémon aí são capturáveis O CPL Psíquico é muito forte, mano Então bora ver o que vai dar esse aí Eu escolhi o Totodide inicial aí Só porque, sei lá E já fui correndo para as Ruins of Alf aí, né E pegar nosso primeiro Pokémon, né O nosso inicial Que é o Anou Que veio a letra A Tá em um Pokémon nada a ver Que eu nunca usei na minha vida Anou Aí eu capturei ele, né E apelidei ele de Fenício E ele tem esse bagulho que ele só tem um ataque, né Que é o Raiden Power Que é aquele ataque A tipagem é determinada pelos IV, eu acho De Pokémon E no caso a tipagem desse Raiden Power dele É tipo Dark Que eu vi depois, né Eu fui testando nos Pokémon no matinho No ginásio Eu vi que era tipo Dark Podia ser Psíquico? Podia, né Para dar um Stab Mas não E fui para o ginásio com o Fenício nível 2 Eu já tinha jogado inicial no Matagal Aí ele começou com o Pidgey Que eu levei com dois Raiden Power Ele não me deu 100 de ataque, ainda bem Aí veio o Pidgey Otto Que eu fiquei com um Divide Quase levei ainda, mas né Perdi Aí eu tentei mais algumas outras vezes E nessa tentativa aí Eu tive sorte que eu dei um Raiden Power no Pidgey crítico Eu levei ele em uma só Aí veio o Pidgey Otto Ficou dando Rust Eu critei de novo E consegui finalizar ele Depois dele dar uns Rust GG Aí eu fui capturar o nosso segundo encounter Que é um Slowpoke Agora que eu parei para pensar É... No Pokémon Gold, Silver e Crystal O Crystal não lembro O Gold e Silver Ele tinha um negócio de... Tipo assim Mas eu acho que era assim, né Que é tipo Quando você vai no primeiro ginásio Os Pokémons do líder Ele tem que te mostrar Quase que eu falei Só da minha orelha Os líderes Ele tem que te mostrar Que os Pokémons dele vai Um fraco, um médio E um forte, sabe É... Ou... Não, ele tem dois... Dois que eu vou dar Acho que era um fraco, um médio Alguma coisa assim Mas tipo assim Os próximos Pokémons Tem que ser mais fortes Do que o primeiro, né E... Minha câmera travou Então por quê? Enfim É... Eles tem que te mostrar Que você está lutando Contra o bicho mais forte E como nessa... Nessa parte aí Não tinha como você ter Um bicho voador Mais forte Do que o PJ O que eles fizeram? Eles botaram o Pidioto Só que ele tem que ser Botando o mesmo nível Então o Pidioto level 13 E pelo jeito Eu não lembrava Que no remake Também era Pidioto level 13 Cara, então... Desafiaram as leis Dos Pokémons E fizeram o Pidioto level 13 Ser canônico Consegui finalizar ele Depois dele dar uns Roost E GG Aí eu fui capturar O nosso segundo encounter Que é um Slowpoke No posto dos Slowpoke lá Capturei E apelidei ela de Amnésia Inclusive a Nature dele Até boa, né Abaixa o ataque Aumenta a defesa Fui enfrentar o Red Gary, né O rival Levei o Gastly dele Que me deu câncer ainda Aí veio a Bailey Eu tenho que começar Eu tenho que começar A estudar as Natures, cara Eu vi uma tabelinha Mostrando o que cada Nature faz E tal Mas é que eu tenho que Estudar mais direitinho Pra conseguir gravar O que cada Nature faz Pra eu poder Escolher bem, né Oito Tava acima do nível Todos os meus Pokémon, né Os dois que eu tinha Troquei pro Fenício Dei um monte de Hide and Pau E ela ficou dando Sintese de um milhão de Veio Eu troquei pro Amnésia Ela deu Reflect Ela deu outro Sintese Dei um Yaw Aí ela me deu Poison Eu dei um Curse ainda Só que eu não tinha Nenhum ataque físico, né Pra dar dano com Curse Então eu dei os Confusion Do Benlyph Deixou ele com quase metade da vida E troquei pro Fenício Porque senão A Amnésia ia morrer de Poison Só que ela acordou O Fenício quase levou Só que ela finalizou ele, né Aí eu mandei a Amnésia Com Poison e 18 de Gida E tomou um Resolve Que caiu, né Aí eu fui mais algumas outras Vem nada a ver E dessa vez eu treinei os Pokémon, né Tipo, a gente sempre faz Lembrar uma coisa É... Recentemente eu comecei A jogar Pokémon Silver E... Eu esqueci Que nessa... Eu esqueci que quando você Perdi uma batalha selvagem Você perdia dinheiro também Na batalha Eu esqueci que quando você Perdi uma batalha selvagem Você também perdia dinheiro Aí o que aconteceu Chegou numa parte lá Que eu queria treinar meus Pokémons, né Eu ativei o Fast Forward E comecei a ficar Indo os Matinhos Segurando o ar Pra ele poder ficar Só atacando Acabava a batalha Ia pra próxima Acabava... Atacava, acabava a batalha Só preocupando mesmo E tal E nesse meio do caminho Várias vezes, né Quando... Ou quando Acabam os PPs do ataque Ou quando o bicho Tava realmente muito fraco Ele morria várias vezes Eu tinha que Voltar no centro do Pokémon Voltar pro Matinho Ficava fazendo essa mesma coisa Aí eu fiquei fazendo isso Por um tempinho E cheguei na outra cidade Depois que terminei de treinar Eu cheguei na outra cidade Aí eu fui comprar Umas Pokébolas Na... Na cidade Isso era... Isso era quando eu cheguei Na cidade de Azaleia Isso Eu fui comprar umas Pokébolas Na cidade lá Eu fui ver Eu tava com 5 Pokébolas Eu morri tantas vezes Naqueles Matinhos Que eu simplesmente Acabei com todo o meu dinheiro Completamente Eu tinha que ficar farmando Pra poder conseguir mais dinheiro Pensei com o Fenício Levei o Gastly Ele deu Curse, né Aí veio o Zubat Eu troquei pra Amnésia Ele tentou dar Confuse Race Só que a Amnésia tem habilidade Há um tempo, né Que previne isso Aí eu dei um Inhal nele E finalizei o Zubat Aí veio a Belif Dei Inhal Ela me deu Poison de novo Dei um Confuse e um Crítico Dei mais um Confuse Que deixou ela confusa Só que ela acordou E levou a Amnésia Aí eu mandei o Fenício Ela deu Poison nele E eu dei um Hidden Power Crítico Pra levar o Belif Pra finalizar a batalha GG, finalmente Isso é uma das batalhas Mais difíceis que tem no começo Aí eu fui pro ginásio, né Do Bugsy Nem um pouco confiante Comecei com o Fenício Só que ele deu um turno Na velocidade da luz E trocou pro Metapod Aí eu mandei a Amnésia Dei Inhal no Metapod E dei 6 Curse Que é um ataque Que abaixa seu Speed E aumenta seu ataque e defesa Que é perfeito, né Pra Amnésia Já que a Speed dele É uma merda mesmo Dei um Confusion Critico Que levou o Metapod O problema é que Eu não tinha ataque físico, né Mas mesmo assim Eu tava com a defesa muito alta E graças a isso Eu consegui levar o Scyther dele Nem de boa Ele nem deu muito dano Porque a minha defesa Tava muito alta, né E ele só tem ataque físico E veio a Kakuna Que eu levei também E GG A sorte é que o Bugsy Tem uma Kakuna e um Metapod Que não serve pra nada, tá ligado? Se você tiver um Pokémon com buff Só é esperar eles virem E bufar até mais horas Eles não fazem bosta nenhuma No máximo a Kakuna dá Poison ainda Mas se vier um Metapod Ele só dá Teco Senão eu ia ter que inventar o de sei o que O pau de Pokémon muito, tá ligado? Aí nosso próximo Pokémon Foi um Drauzi Eu capturei E a apelida era de Tapir Outro Pokémon também Pra capturar é o Abra Eu taquei um Ultra Ball nele E capturei A apelida dele é de Shaozi Ele tem Sincronize, né Que é muito massa E treinei ele um pouquinho, né Que foi um sofrimento Porque ele não tem ataque nenhum Eu tinha que ficar trocando Com o outro Pokémon Pra ficar upando ele Só que aí ele evoluiu, né Pra Cadabra Shazoi Finalmente E fui enfrentar o Whitney Com todo mundo de jogo 20 aí, né Comecei com Fenício Levei a Clefairy Depois de ficar paralisado Aí veio meio tanque, né Fenício ainda deu um daninho bom E caiu Aí eu mandei a Tapir Que errou o primeiro hipnose Depois acertou E ela segurou a cabela E caiu Aí eu mandei a Amnésia Que deu um Stomp crítico E deu o Win-Out Aí ela dormiu Dei um Confusion E troquei pro Shaozi Que quase levou ela, mano Deixou ela no vermelho Que era a coisa que eu menos queria Ela deixar no vermelho Porque senão ela ia segurar, né Foi o que aconteceu Aí eu quase levei ela de novo Ela acordou Deu um Mickey Drink Aí depois de Confusion Ela deu uma... Aí eu dei esse Pokémon Que fica se curando o tempo inteiro, velho Putz viu E foi paralisado pelo amor, né E tomou um Stomp do caramba E caiu Aí eu mandei a Amnésia E deu um Water Gun fraquíssimo E ela se curou de novo Aí eu perdi, né Que tinha como Aí eu fui de novo Enfim, a mesma coisa Levei a Clefairy com Fenício Dessa vez não Fiquei paralisado Só que dei menos dano Na Mill Tank Sei lá o quê Aí eu mandei a Tapir Tomei um Stomp crítico E deu um Confusion crítico E a Tapir caiu Aí eu mandei a Amnésia Dei um Water Gun A Mill Tank Frenteou a Amnésia Duas vezes seguida E levou Aí eu mandei o Shaozi Dei um Confusion E levei Finalmente GG o Whitney Aí outro Pokémon Que é o Execute Ah, não usou o Rollout Ou não usou ele no PCB Eu voltei em Golden Rude Pra ganhar a Eve, né Do Bill Aperdei ele de Solis Só que eu não vou usar ela agora Porque ela ainda não é Psico, né Então eu vou ficar treinando ela No Matinho Até ela virar Psico E poder usar no Ginásio Essas coisas Aí eu fui fritar o Red Gare Na Burned Tower Comecei com o Fenício Levei o Gastly Depois dele dar Curse Ainda levei o Zubat, né E o Fenício caiu pro Curse Aí eu mandei o Shaozi Ver a Bailiff Que ficou se curando E deu Poison, né Ela ficou com Poison também Por causa do Sincronizer E o Shaozi conseguiu levar A Bailiff ainda Meu Deus E ainda prendeu pro Saibin Aí veio o Magnemite Que eu dei um confusion do caramba nele Só que o Shaozi caiu, né Pro Sonic Boom e Poison Aí eu mandei a Amnésia E finalizei o Magnemite E EG Aí pra efetar o Morto Tava aí o time Pelo menos tinha um time completo, né Só no Cifra Eu não tava treinado ainda E o Solis eu não ia usar no Ginásio Eu me lembrei agora Porque eu peguei ele até o nível 25, mano Com o Soulfe Bell e tudo E ele não evoluiu Aí eu comecei com o Shaozi Aí veio o Gastly Levei o Raulter Aí veio o Maldito Gengar Deu um Shadow Ball Leveu o Shaozi no Assol E um problema aí Nesse Ginásio É que o Maldito Gengar Consegue levar o meu time inteiro Com um Shadow Ball só E também é mais rápido Que o meu time inteiro Então, né Isso aí foi o resultado É tudo super efetivo, né Pau Porque ninguém tanca Um Shadow Ball dele Só sobrou o Solis aí Que eu desconsiderei Aí eu treinei um pouquinho E evolui a Tapir pra Ipno E fui de novo Levei o Gastly com o Fenice Levei o Raulter também E o Fenice caiu com o Gengar Aí eu mandei a Nucifra Que eu me esqueci de mostrar também Que eu evoluí ela Ah, sim, sim Só era pegar um Leaf Stone E evoluí, né Eu me esqueci de gravar Só que com o meu azar Ela também não tanca o Shadow Ball Caiu numa só Aí eu mandei a Tapir Que finalmente é a única Que conseguiu tancar A merda do Shadow Ball E até com quase metade da vida E acertei o Hipnose E botei ele pra... Tomou mais uma morte E finalizei o Gengar finalmente Aí veio o Raulter nada a ver Que eu levei também E GG E outro encounter aí, né Era o Natu Natu, quer dizer A pele dela de Nabi Só que o problema é que a Nature dela Já me deu uma preguiça de usar, né Porque ela tem SPDF baixa E aumenta o SPDF E também porque o time Já tava me agradando muito, tá ligado Já tava muito massa Então eu fico pra próxima Usar um Zatu, né Porque eu sempre quis usar o Zatu Só que nessa run não deu E finalmente O Sol evoluiu pra Ispion Fui enfrentar o Chucky Com o time aí, né Comecei com o Shaozi Dei um Psybin Levei o Primeape E levei o Polio FGG Cara Esse foi o ginásio mais rápido da minha vida Meu Deus do céu Aí pra faltar o Jasmim Ah, era o Psico que era melhor do que o lutador Eu não lembro Comecei com o Tapir Que eu tinha ensinado Fox Punch, né Então eu dei o Magnemite pra dormir E dei o Fox Punch Levei ele Porque o Tapir é o Pokémon que tem mais ataque aqui Do meu time, eu acho Aí eu errei a hipnose E o Magnemite me deu o Thunder Wave E o Super Sonic Aí a Tapir ficou com 100 feet E conseguiu acertar uma hipnose nele Só que ele acordou em um turno E levou a Tapir Aí eu mandei o Fenício Que tomou toda a rebota do caramba Deu um daninho E caiu Mandei o Shaose Que levou o Magnemite Depois de ficar paralisado Aí veio o Steelix Deu um Iron Tail E levou o Shaose numa só Aí eu mandei a Amnese Ah, nossa, aí ia ficar perfeito o Tapir Dei um Surf E eu troquei por Solid Não sei porquê Que deu um Ground nele ainda E caiu Aí eu mandei a Amnese de novo E finalizei o Steelix GG Aí outro incaute aí, né O Girafarig Que eu capturei A apelida de Girafarig ao contrário Eu nem ia usar, né Só eu capturei Porque, né Perdei o Girafarig ao contrário Aí eu precisei o Lance Mandando seu Dragonite Dar um Hyper Beam O peito de um cara A um metro de distância Sei lá E fui enfrentar o Price Que tava aí o time, né Comecei com a Tapir E troquei pra Lucifer Paralisei ele Ele se curou E eu consegui levar o Steelix Aí veio o Dilgong Deu um Aurora Beam E levou a Lucifer Numa só Aí eu mandei a Tapir Que errou a hipnose Quatro vezes em seguida E eu mandei a Amnese Que deu um daninho bom E caiu Eu mandei o Solid Dei um Swift E ele deu o Rest Maldito Aí eu troquei pra Tapir Que eu ia tentar dar Focus Punch Só que o Maldito tem Sleep Talk, né Então ele tava atacando Mesmo dormindo Aí ele levou a Tapir E eu mandei o Shaozi Que quase levou o Dilgong Só que ela acordou, né E levou o Shaozi Aí eu mandei o Solish E a mesma coisa, né Deu um Swift E ele usou o Rest Aí ficou uma demora do caramba Ele deu outro Rest E deixei ele com a metade da vida E ele levou o Solish E perdi a primeira tentativa Esse maldito desse Dilgong Com Rest e Sleep Talk Aí eu fui de novo Comecei com a Lucifer Dessa vez Tenta dar um Overlevel Dei um Glossis no Sil Dei um Lit Seed ainda E troquei pra Amnésia Pra fazer a famosa tática Do Curse de novo Então eu me bufei no máximo Aí com o Curse Boa, 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 boa Só que dessa vez Eu tinha Strang, né Que é um ataque físico Ah, nice E eu fiquei com a vida cheia Por causa do Lit Seed, né Que eu tinha dado Então eu levei o Sil aí Porque a Amnésia Não tem muito ataque, né Físico Mas eu consegui levar ele E veio o Dilgong Que eu quase levei, mano A moral Só que ele levou a Amnésia Com o Aurora Beam Agora eu dei o Shaozi Dei um Psy Beam Que deixou ele confuso E ele se bateu e caiu Nice Realmente GG E eu evoluí a Amnésia Pra Slowking Que foi com o Alter Stone, né Que eu modifiquei a run Pra conseguir essa evolução Aí eu sofri lá no Pokéatron Pra conseguir a Alter Stone E me esqueci de gravar A merda da evolução, né Então tá aí E o fato retubador do Slowking É que a concha dele Tem olho nas costas Aí eu fui enfrentar o Red Gary No esconderijo daquele Porque a concha é um pokémon, né Consegue o Fenício Troquei pra Tapir Dei um dano no Golbat E caí por causa do Confusion dele Aí eu mandei o Shaozi Finalizei o Golbat Veio um Raunter Levei também Veio um Sneezel Eu não sei porque que eu deixei o Shaozi Já que ele não tinha ataque nenhum Pra levar o Sneezel Aí ele finalizou, né Aí eu mandei o Solis Que tomou um efeito de ataque do caramba Deu um Swift fraquinho E um Kick Attack Pra deixar ele com a metade da vida Aí ele levou o Solis Mandei a Amnésia E levei o Sneezel com o Surf Aí veio o Meganio Dei um Petal Dance Deixou a Amnésia com 1 de HP E ela deu um Confusion fraco E caiu Aí eu mandei a Nucifera Dei um Hipnosis Ela ficou confusa por causa do Petal Dance Aí eu troquei pro Fenício E no Raiden Paul Ela acordou, né Só que ela se bateu E deu outro Petal Dance Que deu um dano do caramba Deixou o Fenício com 2 de vida Aí eu troquei, né Pra Nucifera Ela se bateu de novo Dei Hipnosis Dei uns Bullet Seed Troquei pro Fenício E dei 2 Relicol Na manha Foi totalmente na manha, velho Na moral Ele ainda tinha Pokémon Ele tinha o Magnemite ainda Aí eu troquei pra Nucifera Dei um Hipnosis nele Dei o Lit Seed, né Não sou besta E fiquei dando o Bullet Seed fraquinho Ele me paralisou ainda E graças ao Lit Seed Eu consegui levar ele, né Que GG Caraca, só foi a batalha mais complexa Que eu tive com o Red Gear Aí eu vou enfrentar aquele líder Da Equipe Rocket Que eu não sei qual é A Blue Grant Só que superior, né Que eu nem gravei o começo Porque eu achei que ia ser fácil Só que quando ele começou com o Haldun Eu já vi que ia ser um pouquinho complicado, né Mandei a Tapir Tomou só 1 Foi de ataque na Kaija Caraca? Aí eu mandei o Solis Que deu um Swift E tomou 1 Bite do caramba Caiu também E mandei a Amnese Ele veio ao Haldun Aí veio o Haldun Nível 38 Só que a Amnese é legendária, mano Tancou 1 Bite Com 7 de vida Caraca? Que eu deixei ele com 1 de vida E ele levou a Amnese Aí eu mandei o Fenício Que tomou um Bite e caiu E mandei a Nucifra Que tomou um Fire Fang do caramba E tancou E levou ele com um Balacid Aí veio um cópia aí Eu dei hipnose E mandei o Shaozi E levei ele GG E o nosso último encounter Que é uma Jinx Que eu capturei E a apelida é de Manuzia E o Shaozi finalmente evoluiu Para Lacazan Foi naturalmente Por causa do Universal Randomizer Mano, se você quiser saber Como faz isso É pesquisar no YouTube Universal Randomizer Que não dá para eu descrever Nos comentários Tudo complexo, tá ligado? Eu não vou fazer um vídeo Tutorial Sendo que já tem um monte No YouTube aí Mas é bem simples Só é baixar um programa E clicar na opção lá De fazer a evolução ficar fácil Aí tá aí o monstro do Shaozi O canhão de vidro Aí eu coloquei a Manuzia No time, né Porque, né O último ginásio é tipo dragão O campeão é tipo dragão E eu comprei dois S-Bin do TM Coloquei um na Manuzia E outro na Amnésia também Porque ela prendeu Neste Plot, mano Que é um ataque do caramba S-Bin ia fazer uma grande diferença No lance, né Eu fui lá no move da Eletra Tirar Mas eu tirei o strength E fui para o ginásio, né Tá o time aí Comecei com a Tapir Ela mandou o Gairos Já começou ruim, né Porque ela deu um bite E flinteou a Tapir Aí eu troquei para a Nucifera Que também tomou outro bite E ficou flinteada, velho Caraca Não, o flinte é uma desgraça, velho Aí eu mandei a Manuzia Que eu nem queria usar agora O flinte nunca funciona no meu favor E sempre me quebra toda partida E levou ele facilmente Sem tomar dano Aí veio o Dragonair Levei no S-Bin O outro Dragonair Levei no S-Bin Levei a Kingdra Eu quase levei Ela se curou E deu um Hydro Pump Que deu um daninho Só que eu dei outro S-Bin Que dessa vez também E deu freeze, mano Caraca E eu levei a Kingdra Mano, Manuzia é do caramba, né Ela já se provou Muito aí, né GG, Claire Aí eu fui fritar a Skimono Girl Comecei com a Tapir Dei hipnose na Umbreon Dei um Fox Punch Ela acordou Botei pra dormir de novo E finalizei ela com outro Fox Punch Veio a Ispion Botei pra dormir Troquei pra Manuzia E levei com o S-Bin Veio o Flaryon Errei o hipnose Tomei Burn Aí eu acertei Troquei pra Amnésia Levei ela pro S-Bin Dei o Jotun A Tapir tomou um Thunderbolt Caiu pro Burn Aí eu mandei a Nucifera Aí o maldito Jotun Ficou dando Double Team Só o caramba, né E me paralisou ainda E eu consegui acertar o Leet Seed Finalmente Pelo menos tem uma garantia De dar daninho nela Só que nem precisou Porque eu consegui Dar um Wood Remia E destruir a Jotun com o Krito Aí veio a Vaporeon Comecei com o Shaozi Que eu levei facilmente Com o Shaozi O monstro Que tava com o Psyche E GG com o Monogirl Acho que foi o Monogirl Mais fácil O Monogirl que eu já fiz E última batalha Com o Red Gary Na caverna da Victory Holder Comecei com o Shaozi Ele mandou o Sneasel Eu já troquei Pra Amnésia Que levou o Sneasel com o Surf Depois de tomar um dano Aí veio a Megane A Amnésia Tancou Com o 3 de Vilha Deu um USB nela Aí eu mandei a Manuzi E levei o Megane Veio o Magneton A Manuzi tem Wake Up Slap também Não dá a ver Mas tá aí Deu um daninho nele E caiu Porque ficou paralisado Aí eu mandei o Shaozi E levei o Magneton Na Força Bruta do Psyche Veio o Raunter Eu levei também Cobat eu levei também E veio um Cadu Eu quero muito ter um Crobat Na moral Voltei É porque eu tava morrendo De sono aqui E eu fui dar uma acordada Vamos continuar A Dabra né O Shaozi superior Ele levou também No Psyche E GG E pra Liga Vou mostrar o time Primeira Solis aí né Nível 50 Sim show Tá com Psybin Swift Primeira Solis Rash Eu tenho que começar A gravar as Natures Pera aí Tá Eu não vou ficar olhando As Natures não Mas o Rash ele Aumenta o ataque especial Diminui a defesa especial Tá Solis aí né Nível 50 Todo mundo tá nível 50 Na verdade Tá com Psybin Swift Kick Attack e Shadow Ball O Psybin é triste né Porque é um dos problemas Dessa run de Pokémon Psyche Mas é uma boa Pro Rash Fazer uma Fazer um moveset De ataque especial Cara Era uma boa Tirar o Kick Attack Daí É Esse Gold É que tem Psyche Pra todo mundo né Na verdade Eu nem conseguia Tem Psyche Porque você só consegue No pós-game Então Os Pokémon Que tem Psyche É os que aprendem Psyche naturalmente E não é o caso Do Solis Que ele não aprende Psyche Então tem que ficar Com Psyche aí Que é melhor do que nada né E o Kick Attack Tá nada a ver aí também O Swift até é bom Porque é Special né E o Shadow Ball É bom também Porque ela é o Pokémon Que tem mais Special Attack No meu time A Manuse aí né Tá com S-Beam Wake Up Slap Fake Tears E Lovely Kiss Tá bem doideira Esse moveset dela A Tapira ainda É pra ver que não trabalhou Muito no moveset Que ela aprendeu Focus Punch Hipnose e Nightmare Nightmare eu ensinei Pro Move Tutor né Pro Move Relearner na verdade Tá massa esse moveset Na moral A Nucifera Tá com Leaf Storm Confusion Stance Power E Leicido Aí a Nucifera é o pior exemplo De ataque psíquico Porque eu ensinei Essa merda Desse Confusion pra ela Pro Move Relearner É pior ainda Tive que ir lá no Move Relearner Pra fazer ela aprender Que ela não aprende Nenhum ataque psíquico Mas o Leicido É bom que seu caramba Pelo menos A Amnésia Tá com Surf Psyche Ice Beam Death Plot Caraca Esse moveset ficou muito bom Foi um moveset que eu mais gostei De fazer de ver também Ela tá tipo Usa ataque de ponto Tá ligado Ice Beam Psyche Surf E o Shaozi Tá com Psyche Future Sight Recover E Calm Mind Future Sight é só pra preencher Aí no espaço E o Recover é meio inútil Pro Shaozi Já que ele é um canhão de vidro O objetivo dele é destruir o maluco Antes dele tocar em você Tá ligado Se não Então normalmente você não vai ter a chance Da Recover Só com Calm Mind ainda Pelo menos E esse time Ficou bem massa Aí primeiro o Will Comecei com o Solis Que tem o famoso Shadow Ball Aí eu destruí a equipe dele inteira Com o Shadow Ball Aí agora pro Koga Comecei com a Tapie Eu ia tentar dar Hypnose Só que o Ariadis tem insônia Eu nem sabia Aí ele deu Poison no Jep Que deu Poison no Tapie Aí eu dei um Psyche Levei ele Levei o Forex Eu dei o Hypnose E troquei pra Amnésia Ele acordou em um turno Mas deu Protect Aí eu dei os três famosos Nest Plots Ah Toxic Splits Putz Cada Nest Plot que você dá Você dobra seu Special Attack É tipo o Sword Dance Tá ligado? Só que pra Special Attack É perfeito E levei o Fortress Levei o Munk Levei o Crobat Ah sim E no Moth ainda me deu o Toxic Só que eu levei também E GG Ok Então depois disso Eu percebi que eu não comprei itens de cura Então eu só tinha Uma Poison Um Forrestore E uma Hypnose Ai que coisa boa Comecei com a Tapie Só pra garantir né Só pra garantir Só pra garantir E mandei a Amnésia Só que ela acordou em um turno Aí eu dei os três Só tem um cordão em um turno Brincadeira Tomei um Dig E levei o Ritmon Top Tomei um Thunder Punch Do Ritmon Cham E levei ele Tomei o Earthquake do Onix Levei Levei o Machamp E levei o Ritmon Lee GG Aí o último membro né Hakari Mano Eu acho incrível Que toda run que os caras façam Mesmo que seja run normal Mesmo que seja run monotype O Bruno sempre é destruído rapidinho Caraca A batalha né Consegui a sorte de acertar o Hypnose Só que a maldita da Umbro Acordou em um turno E deu Double Team Errei o Focus Punch Aí ferrou a estratégia né Tentei ainda dar um Focus Punch Só que não conseguia E ele levou a Tapir Aí eu mandei a Lucifer Consegui não sei como Acertar um Elite Seed Ih errei um milhão de ataques aí E só fiquei me curando com o Elite Seed Aí eu troquei pro Solish Dei um Miss Click maldito né Em vez de dar Swift Eu dei a merda de Psybin O que ferrou né Porque ele ficou no vermelho Graças ao Elite Seed E se curou Pelo menos quando ele se cura Eu não tiro o Elite Seed né Então consegui levar a Umbro aí né No Swift Aí veio um Gengar Levei com Psybin Vei um Markrow Eu dei um Swift Quase levou ele E ele deu Whittle Wind né Trocou pro Shaozi Foi o pior Pokémon pra trocar É legal Esquetivinha mano O único Pokémon que não tem ataque Pra dar no Markrow Ele troca Aí eu mandei o Solish de novo E levei o Markrow Levei um Haldun Boa Dei um Swift Ele deu pra me troia Levou o Solish E aí maneiro Dei a Amnésia Tomou um Crunch do caramba E levou o Haldun Surf Aí veio o último Pokémon dela Levou o Plume Que ele ainda errou o ataque E eu dei um S-Bin Que deu um dano do caramba Aí eu troquei pra Manusia Só pra garantir Ele segurou E levei ele com S-Bin GG E pro campeão Sem cura direito Comecei com a Tapir Errei o Hipnose né Tomou o Plume do Caramba já Aí eu consegui acertar E dei Nightmare Só que o Maldito acordou Manusia 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 Dei outro Hipnose Dei outro Nightmare Dessa vez ele não acordou né Aí ele segurou E levou a Tapir Mandei a Solish Que quase caiu ainda E levou o Gyarados Aí veio o Elodak Deu o Cybinho do Caramba nele E caí Mandei a Amnésia Dei um Surf mais rápido que ele Graças à Keklau Nice Levei Aí veio o Dragon Knight Deu um Thunder Wave E eu acertei o S-Bin E levei ele Veio o outro Dragon Knight Errou o Dragon Rush Só que eu fiquei paralisado Na moral Aí eu troquei pra Manusia Só que o Maldito Deu um Dragon Rush crítico E levou a Manusia numa só Aí eu mandei a Nucifer Que ficou paralisada E eu paralisei ele também Mandei a Amnésia Tomou um Blizzard fraco E um Dragon Rush Quase levou E eu finalizei o Dragon Knight Aí veio o Maldito Charizard ainda Mandei a Nucifer Ele deu Shadow Call Deu um Ice Lash Que deixou ela com 2 de vida Só que a Nucifer errou Então aí ferrou tudo Ele levou a Nucifer Mandei o Shaozi Deu um Psyche Deu metade da vida dele Tomei o Shadow Clock E o Shaozi tankou ainda Não sei como E levei o Charizard Só que aí Tem o Maldito Dragon Knight dele ainda O mais forte Eu acho dele Deu um Psyche Deu um daninho Ele deu Outrage Aí eu mandei a Amnésia Que tava paralisada E com 30 de vida A única chance que eu tinha Era o Kiklau ativar E acertar o S-Bin Só que não E a Nucifer caiu Perdi O último Pokémon dele Caraca Aí eu fui de novo Eu levei a Elite Fort Do mesmo jeito praticamente Então eu vou começar Pelo Lance logo Comecei com o Shaozi Levei o Gareth Com um Kretico Psyche Caramba Aí eu era o Dactyl Deu um Crunch Levou o Shaozi Mandei a Amnésia Que é a mesma coisa né Consegui levar ele com o Surf Aí veio o Dragon Knight E eu fui mais rápido Com o Kiklau Levei O outro Dragon Knight Paralisou Levei também Aí ele mandou o Charizard Não sei porquê né Levei também com o Surf E o outro Dragon Knight né Mandei a Manuzia Que tomou um Outrage E caiu também Aí eu mandei a Amnésia Finalizei o Dragon Knight E o Lance GG Foi muito massa Tipo Psyche é um tipo Muito massa Essa GG Essa Eu já tinha feito Monotype Psyche Ah eu acho que na Do Silvio não tem campeão né Tempo atrás Em 2019 Eu fazia série ainda Então Mas vocês nunca vão ver Essa série porque tá privada Mas eu zerei Monotype no FireRed De Psyche Esse aqui foi mais difícil Que no FireRed Porque eu acho que o FireRed É mais fácil que o Hat Go Eu vou falar do time aí Primeiro o Shaozi Que é muito massa O nome dele Gostei muito desse nome O Alakazan Monstro Que é muito brabo né Alakazan é canhão de vidro Você destrói todo mundo Enquanto ninguém te atacar A Manuzi aí né Que eu tentei fazer Ela finalizar a run Só que Pelo jeito O Alakazan Você tem que usar um Você tem que fazer um build up Com speed e ataque especial Porque aí O ataque especial dele Fica ótimo Pra você usar os ataques psíquicos E speed Pra ele sempre atacar primeiro E derrotar todo mundo Com crítico Se não tem jeito Ela tomava toda hora Então né Mas ela foi útil No ginásio também Foi muito brabo A Amnésia né Eu gosto muito de Slowpoke Slowbro Slowking Qualquer 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 Eu gosto que é o caramba E eu decidi usar Slowking Porque eu vi que ele tinha Nestplot né Então eu vi Ah mano Vou ter que usar A Nucifera né Executou Que é massa né O problema é que ela não tem Muito ataque nessa geração Mas foi bem suporte O Elite Seed Salvo que só o caramba O Solis né O Ispion Que é forte que só o caramba Mesmo também não tendo Ataque de psíquico Absurdo né Eu vou fazer de tudo Pra no Silver conseguir E atapir né Um Hypno E foi bem melhor Do que o Hypno Eu quero muito saber Como é que ia jogar com o Ambrio Vocês não viram Como eu falei Foi em outro canal Mas eu usei um Hypno lá E ele era muito fraco Era muito ruim na moral Só que esse aqui Foi bem decente mano Foi bem massa usar Hypno Nessa relação né No FireRed é bem ruim E foi esse o time Foi um time bem massa né mano Tipo esse aqui é muito massa É muito diverso também E foi isso Espero que vocês tenham gostado né Voltei a fazer o Monotype aí né Fazia tempo que eu não fazia Deixem o like aí Se vocês gostaram Se inscrevam no canal E até a próxima Tchau 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 E começou outro vídeo Quer ver? Não começou Começou sim Mas não vamos começar esse vídeo agora É isso gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo É Deixa o like Se inscreve no canal Se inscreve no canal Do CPL Que está aparecendo Aqui Aqui E é isso aí Falou